Livros Amo-te quando estás atento e quando não estás Amo-te quando fazes como eu e quando fazes como tu Amo-te quando és o mais bonito e quando só eu é que te vejo Amo-te quando te esforças e quando eu me esforço Amo-te quando consegues e quando não vais conseguir Este livro conta a história do amor de uma mãe pelo filho e relembra-nos que este é um amor incondicional Meu Amor, um livro de Astrid de Borde e Pauline Martin, da Edicar Boas leituras!